Olá, seja bem-vindo ao jogo aberto versão SC dessa sexta-feira, dia 30 de maio, e o ataque do Figueira desencantou. Assim começam os de saques do programa e a gente já volta a se falar. Ataque alvinegro desencanta e salva Figueira de nova derrota. Não tá ainda o que a gente quer, mas já melhorou, já estamos apresentando muita coisa interessante, importante. Bruno Rangel já está em Chapecó. Vim pra somar, vim, é, senti, é, consertar. Se um chega, outro está bem perto de sair. Regis decide por conta própria não viajar, só porque não seria o titular. Para jogar contra o Peixe, técnico do Tigre não tem dupla de ataque titular. Leão e a chance de conquistar pela primeira vez nessa Série B, duas vitórias consecutivas. Eu acho que a gente tem que vivenciar dia a dia. Nosso dia a dia de hoje é o ABC. Sem poder contar com o Jael, Schwenk vive a expectativa de enfim estrear pelo Jeque. Temos a possibilidade do Schwenk, mas vamos analisar. Não tô confirmando que o Schwenk vai começar o jogo lá. Hoje tem a última seletiva de maio para o prêmio Luva de Ouro 2014 e do gol mais bonito do ano. E pra fazer o programa hoje comigo tem o polivalente Clau, Johnny e Miranda já ensai em nossos estúdios. E sempre lembrando que você de casa também pode fazer parte do nosso programa através das redes sociais. A nossa fanpage no Facebook, o endereço está na tela, é barra jogo aberto. Twitter e Instagram para ficar por dentro do que vai rolar aqui. E também saber das nossas promoções. Arroba jogo aberto se seco. A gente já volta a se falar. Sai daí não! Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. E chegou o dia pra você que tá afim de ficar por dentro do que rola nos bastidores de futebol. Lançamento nacional desse livro aconteceu na semana passada. Quando a gente anunciou aqui no mesmo dia o sorteio dele. O lado sujo do futebol. Pra participar é bem fácil. Vai fechar aí, Mu. Beleza, então. Olha só. Pra participar é bem fácil, tá? Você vai entrar no nosso Instagram e digitar uma frase. Aí o Claudio, Johnny e Miranda, vai achar aquela mais interessante. Aquela que talvez mais lhe tenha tocado o coração. E aí dessa forma, o vencedor leva pra casa esse livro aqui que fala sobre os bastidores de futebol. Tá preparado pra ler? Dê uma olhada ali. Ativo demais, viu? Que bom. Isso vai fazer com que você tenha que pensar muito na melhor frase pra levar o livro. Vale a pena, viu? Pô, falando em que bom. Vamos montar aquele carrinho de picolé ou no inverno não rola? Ah, não. Conversa que piadinha. Tu voltou. Tu voltou, Gustavo. Vamos nessa. Sim, vamos nessa. Olha, deixa eu ali já cumprimentá-lo que eu ainda não fiz. Até parece. E aí, Claudio? E aí, cara, tudo bem? Como é que foi de viagem? Tudo certo, tudo tranquilo. Jogão de bola. Meu Deus. O que é esse pato jogando pelo São Paulo, rapaz? Eu diria o seguinte, o que é essa Série A do Campeonato Brasileiro, gente? Tem toda razão. A expectativa é que tudo mude depois da Copa, que tomara que isso realmente aconteça. Porque realmente é que, ó, você tá assistindo os jogos mais por obrigação profissional do que propriamente pra se ter prazer. Você não observa assim, ó, uma jogada trabalhada. O time sabe como é que eles estão jogando, Claudio? Na minha opinião, por uma bola. Meteu o gol, pronto. Se fecha lá atrás. Todos eles jogando por uma bola. Você não vê aquele time, com exceção do Cruzeiro, que ainda joga um bom futebol, apesar de ter perdido para o Corinthians, não deu para a tenda, é realmente um time a ser respeitado. No mais, você vê todo mundo jogando por uma bola, fez o gol, acabou o jogo mesmo. E, inclusive, quem toma o gol fica com medo de atacar, pra tomar um segundo. Que coisa horrorosa. E isso aconteceu com o Figueirense ontem. Exato. Figueirense poderia ter tido o resultado melhor se fosse uma equipe realmente com a esperança e expectativa de vitória. Acabou não acontecendo e quase tomou gol no final. Bom, então só relembrar pra você que, quem sabe, hibernou, Claudio Anir. Tá frio, né? Tá bom pra isso? Dá uma olhadinha no resultado do jogo entre Flamengo e Figueirense, fechando a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Figueirense jogaram no Estádio do Morumbi. O jogo começou 7h30, terminou empatado em 1x1. A história desse jogo você vai acompanhar a partir de agora e já já o Claudio Anir Miranda vai comentar. Olha aí como é que foi o jogo. Enquanto o Figueirense lutava pra deixar a lanterna, o Flamengo queria vencer pra não entrar na zona de rebaixamento. Alexandre encheu os flamenguistas de esperança, depois de receber de Samir e tocar de cabeça. Flamengo 1x0. Mas não deu tempo pra comemorar. Um minuto depois, Everaldo aproveitou o rebote de Paulo Vítor para deixar tudo igual. No segundo tempo, o Flamengo foi pra cima, mas a bola parava nas mãos de Thiago Volpi. Para a sorte do Figueira. E o goleiro fez milagre. No final, defendeu essa bicicleta de Alexandre. O jogo terminou assim no Morumbi. Flamengo 1x0. Figueirense também 1x0. A gente pegou o lanterna do campeonato brasileiro e a gente não teve a competência pra vencer. E agora, em contrapartida, a gente vai pegar o líder do campeonato brasileiro. Eu acho que realmente é um jogo que pode marcar uma virada, se a gente jogar forte, conseguir encaixar o nosso jogo e conseguir uma vitória em cima do Cruzeiro. Não tá ainda o que a gente quer, mas já melhorou, já estamos apresentando muita coisa interessante, importante nesse momento. Mais importante. Pela primeira vez que a gente toma um gol, consegue buscar o resultado. Isso aí é muito importante na cabeça deles, né? Essa análise que o Guto sempre faz, daquela vez, né? Ah, o Figueirense, você viu, tá evoluindo, perdeu de 3, de 2, hoje só foi de 1. Aí agora a gente conseguiu reverter uma situação que era desfavorável. É otimismo, Claudinho. É achar coisa boa nesse time, hein? Resultado ruim pra ambos. Para Flamengo e pra Figueirense. E o futebol que o Figueirense apresentou, até demonstrou que na marcação o Figueirense tá bem. A partir da transição da minha creche pra frente, o Figueirense praticamente não existe. Ontem foi mais uma vez assim. Embora ela tenha colocado uma bola no travessão, conseguiu com o Giovanni Augusto quase a proeza de virar o jogo. E pro Figueirense realmente tem sido uma proeza. O Figueirense não tem feito boas partidas. Você não vê jogadas trabalhadas. No Figueirense você vê muito pouco. E por isso, começou o jogo como lanterna do campeonato. Saiu dela, entregou pro Coxa, mas mesmo assim é um time que tá devendo muito. Não dá pra comemorar o empate no Morumbi. Flamengo e uma equipe muito frágil. Mas frágil demais. E o Figueirense demonstrou também ser uma equipe muito frágil na competição. Tanto é que se não é Thiago Volpi que vem fazendo grandes milagres no gol do Figueirense, sairia derrotado. Principalmente naquela jogada sensacional do Alessandro. Matou no peito, conseguiu colocar no canto. E mesmo assim, Thiago Volpi fez uma excelente defesa. Continua sendo, talvez, o melhor goleiro do estado do momento. Por que eu digo isso? Porque Thiago Volpi realmente tá sendo muito interessante o Figueirense. E olha que o Figueirense, ela lanterna, tá na zona de rebaixamento. Se não tivesse Thiago Volpi, poderia estar pior. Muito bem, Claudionir Miranda. Vamos dar uma olhadinha na nossa fanpage no Facebook, barra Jogo Aberto. O que é que fala a galera? Tem perguntas para o Claudionir? O Matheus Fabiano. Não jogaram como queríamos, mas um ponto fora de casa é sempre bem-vindo. Fabrício Carlos. Bom resultado. Obrigação de ganhar. O Atlético Domingo, diz ele. E acredito num bom público. Claudionir. Gilmar Dalpozo. Tá acertando com o Figueira? Essa é uma informação que vem corrente de Gilmar Dalpozo, já estaria até certo com o Figueirense e estaria trabalhando a partir da Copa do Mundo. Nesse período, faria então um trabalho visando a continuidade do Figueirense no Campeonato Brasileiro. Bem, pelo que aconteceu com o Vinícius Eutrópio e como o Guto Ferreira já estava contratado e o Vinícius ainda era o técnico do Figueirense, até é possível. No Figueirense, hoje, tudo é possível. Vamos seguindo por aqui, Patrício da Silva. Se ganhar do Atlético, que é freguês, esse empate se torna um bom resultado. Diogo Martins dizendo que o Figueira vai ser rebaixado. Francieli Goulart. Claudionir, você viu alguma melhora no time do Figueira? E o que você acha da teimosia do Guto em não colocar o Rivaldo? E mando um abraço pessoal de Braço do Norte, que está sempre ligado no Jogo Aberto SC. Alô, Sul do Estado. Nosso grande Braço do Norte. Um grande abraço. O que acontece é o seguinte. A situação envolvendo a equipe do Figueirense, essa não escalação do Rivaldo, eu realmente não entendo. Tenho colocado isso e não sei o que houve com o Rivaldo. Deve ter acontecido algo internamente para o Rivaldo hoje estar praticamente fora do time do Figueirense. Não entra nas alterações, não entra no time principal, o que devia acontecer, porque tem uma bela cena de jogo. Mesmo assim, o Guto Ferreira, na sua teimosia, acha que o Figueirense vem crescendo. Eu não tenho visto isso. Na questão de marcação, o Figueirense até melhorou um pouco, é verdade. Mas é uma equipe que ainda dá muita chance para o adversário fazer os gols. Ontem não foi diferente. Só para fechar por aqui, o William Matos, fora Guto, técnico. Não vou usar a palavra dele, que significa mais ou menos carente de inteligência. Que deixa o Vitor Júnior na reserva. É o que diz o William Matos. Valeu, rapaziada, por participar com a gente. Vamos dar uma olhadinha como está a classificação da Série A do Brasileirão. G4, catarinenses e Z4. Na primeira posição, o Cruzeiro vem jogando burrito de futebol, como disse Claudio Nis. Segundo colocado é o Fluminense, seguido por Corinthians e Internacional. Na décima posição, o melhor catarinense é o Criciúma. Está no chamado G10, que é a palavra da moda. Virando a página, Z4, quem é que nós temos? Dois catarinenses, infelizmente. Entre eles, tem o Flamengo, Chapecoense, Figueirense e Coritiba. Figueira que entregou a lanterna para o Coxa. Claudionir Miranda, uma classificação para terminar a Copa do Mundo, ou até a parada Copa do Mundo, que ninguém queria, né? Vexatória a classificação, principalmente do Figueirense. Segundo isso porque a Chapecoense é uma equipe que está iniciando o seu caminho dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Esperava, mas esperava. Qual é a grande diferença? A Chapecoense está praticando futebol de mais qualidade. Futebol melhor que o Figueirense. E errou ao Dmitry Gilmar do Oposo. Esse é o grande problema que a Chapecoense pode enfrentar daqui pra frente. Quem vai ser o novo treinador? Enquanto isso, o Figueirense, nesse início de competição, foi vexatório, terrível, pouco se viu, a não ser no jogo com o Corinthians. E vai ser guardado na memória esse jogo pela vitória e inauguração do Taqueirão. Nada mais do que isso. Porque na história, fica isso. Mas a história também pode representar para o Figueirense 2014 como o ano de mais uma queda pra Série B do Campeonato Brasileiro. Se a coisa não mudar, se não melhorar, o departamento de futebol do Figueirense não for cobrado e não acordar. Meio dia e 43 minutos. Agora nós vamos fazer a escolha. Rodney Miranda é a última seletiva do mês de maio do prêmio Lua de Ouro. E a temática de hoje, do Lucas Miranda, que aliás, foi muito bem aqui no Jogo Aberto SC. Como é que foi ali o bate-bola com o menino? Ah, foi muito legal, foi muito bom, experiência sensacional. Esperamos que possa repetir em alguns momentos, viu? É, com certeza, com certeza. O menino manda bem demais, gosto dele pra caramba. Lucas Miranda, na temática, nascidos para agarrar, é o Prêmio Lua de Ouro 2014. Tem criatura que não nasceu pra agarrar. Vai, amigão, pega. Não tem jeito. Mas aí é falta de esforço, né? Porque tem gente que até se esforça, mas não tá ali pra fazer isso. Rony bateu pro gol e Fábio Ferreira salvou com... Achando uma sacada isso. Só que eles, sim, nasceram pra agarrar e fazem isso com maestria. Na jogada do Marquinhos Gabriel, Danilo da Chape foi rápido e defendeu. E o goleiro e fã do Jack, que às vezes tenta se aventurar, é bom mesmo defendendo. E teve que se esticar pra salvar o Jack desse gol contra. O Giovanni do Náutico bateu de longe, mas ele tava atento. Wagner caiu pra fazer a defesa. Quem também tava ligado era o Luiz, do Tigre, que espalmou no chute do Dudu, do Coxa. E quando o Alexandro do Flamengo deu de bicicleta, Thiago Volpe do Figueira tava lá pra agarrar. E aí, qual é a defesa da semana? Cláudio Anir Miná, vou ser bem sincero, viu? Tô entre duas. Cara, assim, eu vou dizer que foi uma semana muito boa para os goleiros. Apesar da derrota da Chapecoense, o Cristiúma viveu grandes momentos com o seu goleiro. O Wagner tá confirmando que o Havaí acertou o contratá-lo. Tá muito bem no gol azulra, mas não dá pra dizer que a defesa principal da rodada foi Thiago Volpe. O lance foi de bicicleta, ele foi no canto, pegou essa bola, quando até os narradores já estavam prontos pra agarrar. Olha, eu tava entre o Luiz e o Thiago Volpe. Mas sobre seus argumentos, eu concordo sim, Cláudio Anir Miranda. Então vou voltar na defesaça do Thiago Volpe, na bike do Alexandro. Ó, matou no peito, pedalou no cantíssimo. Que reflexo, Thiago Volpe. Tá vivendo uma fase espetacular. É a unanimidade do Figueirense nesse momento. Sem querer criar polêmica, ele pedalou. Lembra? Porque no outro dia, primeiro que concordou comigo, primeiro que concordou comigo, tem outra ira. Porque no dia em que eu tava aqui, é, realmente, não houve a pedalada. Aí eu disse, não, Sano, testou da razão. Pô, eu fui viajar, pensei que tu ia te lembrar dessa história. E aí foi acontecer o lance novo no jogo de ontem, né? Aí eu assim, amanhã se ele usar a palavra, pedalou eu vou cobrar. Ele pedalou. Ele pedalou então, Cláudio. Pô, eu fui viajar e o traíra sou eu. Trairaço, trairaço. Assim, ó, concorda comigo num dia, no outro. Eu discordo do Claudio Anem Miranda. Tô contigo, Sano. Tá bom. E ó, guardado na manga. Ô, guardou mesmo, hein? Ô, rapaz, não esquece que é rapaz vingativo. Como é que pode ser assim? Ah, que vingança. Vingança não faz parte do meu vocabulário. É verdade. Meio dia em 46, a gente vai dar uma rápida parada depois do intervalo. 100% Santa Catarina Futebol Clube. Dentro de mais alguns instantes, assista ao noticiário mais completo do futebol catarinense. Com 13 esforços importantes, Joinville enfrenta o Santa Cruz dos Aflitos para se manter no G4. Nós temos outros jogadores, né? Que estão trabalhando. Vamos analisar o adversário. Bruno Rangel já chegou em Chapecó, mas só deverá jogar depois da Copa. Eu não vou fugir em nenhum momento. Como eu falei, vim pra somar, vim ser de estar em responsabilidade. Eduardo Costa, Marquinhos e Roberto, liderados pelo PM. Vão jogar? É, são atletas de muita qualidade técnica que vêm a somar. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora pra escolher o último finalista do mês de maio na seletiva do gol mais bonito do ano. E agora, o esquema é o seguinte que eu ia mostrar. Rapaziada que fica embaixo da trave, foi pega de surpresa. Hoje é sexta-feira, hora de entrar no ritmo, sair da rotina, ir em busca de aventuras. Mas também tem que estar preparado pra surpresas. E os goleiros não estavam preparados. Dedé da Chape tava ligado e na sobra colocou no cantinho, surpreendendo o goleiro do Palmeiras. Ninguém do Náutico esperava que o Tinga fosse ter essa visão de jogo. Muito menos que o Paulo Sérgio ia aparecer pra cabecear com categoria. Belo gol do Leão. Agora, surpreendente mesmo, foi aos 47 minutos do Fernando Viana. Dominou e colocou entre as pernas do goleiro do América. Golaço! E aí, qual é o gol mais bonito? Pois bem, Cláudio, Onir, Miranda, na sua opinião, qual foi o gol mais bonito? Pela jogada, o Jael, lançando o Viana, que fez gol de um envio. Pra mim também fica com ele, Fernando Viana. Então está entre os finalistas do mês de maio. Olha lá o Fernando. Tinha marcação e aí o espacinho minúsculo era entre as pernas do goleiro. Ele botou lá. E o lançamento do Jael, né? Algo impressionante, realmente, o lançamento que fez o Jael, que fugiu da área e o estamento que estava sendo muito bacana. Tá aí, então, Fernando Viana fica entre os finalistas do mês de maio do gol mais bonito do ano. Semana que vem a gente escolhe, então, o vencedor do mês de maio do prêmio Luba de Ouro e também dos gols mais bonitos do ano. Hoje, a dificuldade na palavra S, Cláudio, em Miranda, está uma coisa impressionante. A gente manda comprar uma caixinha de S pra ti, pode deixar. Mas compra uma caixa grande, compra um container, se for possível. Vamos ver agora os jogos da Série B do Brasileirão. Teremos rodada os nossos dois representantes. Hoje, atenção, torcedor havaiano, compromisso de ir para o estádio Havaí e ABC. O jogo é sete e meia da noite. E também hoje, mas aí é lá no Mulão da Ruda, no Recife. O Santa Cruz recebe o Jaque. Jogo às dez, para as dez. E o Leão da Ilha tem a chance de, pela primeira vez nessa Série B, conquistar duas vitórias consecutivas. E com ele, Raul Cabral. O treino fechado ganha jogo? Não ganha jogo, mas pode ajudar. Bom, já deu para perceber que o último treino foi fechado, né? Eu acho que é importante a gente manter o mistério pela questão de não passar armas para os adversários. Assim como a gente faz um estudo em relação à equipe adversária, eles também devem estudar a nossa. E caso a gente passe mais informações para eles, detalhes, fica mais fácil que eles virem preparados para o jogo. Agora, será que aquela outra velha massa? Aquela. Time que está ganhando não se mexe. Pode ser aplicada? Eduardo Costa, Marquinhos e Roberto, liberados pelo DM. Vão jogar? São atletas de muita qualidade técnica, que vem a somar. Nós testamos algumas opções e ainda não decidimos qual equipe vai sair jogando. É importante a gente ter essas novas opções, vamos dizer assim. Diante do ABC, Raul Cabral coloca à prova a invencibilidade. E pela primeira vez comanda o time diante do torcedor. Nas duas vezes que foi técnico, longe de casa, a equipe venceu. A primeira é o clássico contra o Figueirense. E a última adiante do Náutico no início da semana. Sobre o futuro, uma possível efetivação no cargo. Eu acho que a gente tem que vivenciar dia a dia. Nosso dia a dia de hoje é o ABC. Nós temos que procurar fazer... A gente tem conversado e feito um estudo em relação à questão da equipe do ABC. Para fazer um grande jogo amanhã. Muito bem, agora vamos falar do Joinville. Já já o Claudio Anir Miranda vai comentar também sobre o Havaí. No G é que é o seguinte, o Jael está fora. Um dos nomes cotados para assumir a vaga dele. No ataque tricolor, é do experiente Schwenk. O Joinville busca se manter no G4 antes da parada para a Copa do Mundo. O time que venceu o América de Natal na terça-feira, mal teve tempo para treinar. E embarcou na quarta-feira rumo a Recife, onde enfrenta hoje o Santa Cruz nos aflitos. Fora de casa, a campanha do Joinville é regular nessa Série B. Entre jogos como visitante, o Jaque tem uma vitória, um empate e uma derrota. Para enfrentar o terror do Nordeste, o Joinville tem desfalques importantes. No ataque, Jael, um dos artilheiros do campeonato, não estará em campo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. O técnico Emerson Maria não esconde que Schwenk é o substituto natural da vaga. Porém, não confirmou a estreia do atacante. A possibilidade de, temos a possibilidade do Schwenk, mas vamos analisar. Não estou confirmando que o Schwenk vai começar o jogo lá, porque nós temos outros jogadores, né, que estão trabalhando. Vamos analisar o adversário. A dupla de zaga titular também não viajou. Rafael e Bruno Aguiar receberam o terceiro cartão amarelo e vazem companhia a Jael no cumprimento da suspensão automática. Um nome já está garantido na defesa. Outros três jogadores disputam a outra vaga. O Guti com certeza vai jogar e o substituto do... e o outro companheiro do Guti eu vou definir entre o Bruno Costa, que pode ser uma possibilidade. Ele pode estar viajando conosco também, eu posso utilizar o Bruno Costa, tem o Danley e tem o Thiago Medeiros. Pois bem, Cláudio, Oninho e Miranda, vamos começar falando do Joinville, que tem sido entre os catarinenses o de melhor campanha, incluindo Série A e Série B. Você acredita que o Schwenk faz a estreia hoje? Acredito que sim, Schwenk é bom jogador, ele tem que deixar de chorar, é chorão demais, né? O Schwenk é aquele cara que sempre quer pênalti, que diz que houve problema, mas é bom um jogador e faz a estreia, até porque o Jael, ele está fora. Agora, o Jael é um cara que vem jogando muito. Se tem uma contratação que deu certo no futebol catarinense, chama-se Jael pelo time do Joinville. Time bem armado, bem montado pela Emerson Maria, o empate não deixa de ser um bom resultado para manter aquela situação. O Joinville fez uma bela campanha até aqui e merece permanecer no G4 na parada da Copa do Mundo. Agora, o mudando da ruda não é fácil jogar lá, não, né? Não, não é fácil não, mas o Joinville tem praticado um bom futebol. O Joinville contra o América teve muito problema, porque o América também jogou muito bem. Não é que o Joinville tenha jogado tão mal assim, o América apresentou um bom futebol. E o Joinville, com a esquema tática do Emerson Maria, tem condições de buscar um bom resultado, mesmo fora de casa. Raul Cabral não descobriu o América e esse descobriu o Havaí, pelo menos a formação que dava para ficar legal. Vou te contar uma coisa, estava me surpreendendo positivamente o Raul Cabral. Você estava fora quando disse o seguinte, nenhum comentarista, ninguém, falou sobre a escalação, Raul Cabral armou o time do Havaí no último jogo. E o Havaí jogou bem. O Havaí tocou a bola, o Havaí partiu para cima e fez uma boa partida. E eu gosto quando ele fala. Ele está falando sempre coisas muito coerentes com relação ao futebol do Havaí. Vamos ver qual equipe ele coloca hoje. Se Marquinhos Santos e Eduardo Costa saem ou não saem jogando. O Roberto acredita que não. Mas o time do Havaí realmente, se confirmar aquilo que vimos no último jogo, quanto o ABC, que é um pouco mais forte, está brigando pelo G4, nós vamos ter certeza que a Raul Cabral poderá até permanecer no comando técnico do Havaí. Muito bem, agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Os nossos três representantes têm compromisso esse fim de semana, antes da parada Copa do Mundo. Chapecoense encara o Bahia em casa. O jogo é domingo, 4 da tarde. Atenção, torcida do Verdão do Oeste. E os dois outros jogam as seis e meio, Figueira, no estádio Orlando Scarpelli, contra o Atlético Paranense. Já o Criciúma vai até o interior de São Paulo, o interior, nada, o litoral de São Paulo, encarar o Santos, a equipe do Peixe. Agora vamos falar do Criciúma, na reportagem de Romulo Bobinotti. Quatro jogos pontuando, quatro jogos sem tomar gols. Criciúma segue evoluindo no campeonato. E agora tem mais uma batalha pela frente. Desta vez o desafio ao Santos em São Paulo. E para esse jogo, o técnico Wagner Lopes perde a principal referência de ataque. Silvinho, com uma lesão muscular, não viaja com a delegação. Além disso, o Bruno Lopes está suspenso. Sendo assim, o esquema deve ser alterado. E Luca ser o único atacante. Time provável tem Luiz, Eduardo, Fábio Ferreira, Escudeiro e Cortes. Sérginho, Rodrigo Souza, João Vítor, Ricardinho e Paulo Baer. E Luca isolado na frente. Uma notícia divulgada pelo jornal O Lance está deixando o torcedor preocupado. A coluna deprima destaca que o atacante Cristiano teria atuado de forma irregular contra o Goiás. E nesse caso, o Tigre pode vir a perder seis pontos no campeonato. Informação do jornal O Lance, que fique bem claro. Meio de 58, nós seguimos para aqui falando do Criciúma. Zé Carlos, vem ou não vem? Abre aspas para o presidente Antenor Angeloni. Eu vou querer a opinião do Claudio aí sobre a declaração dele acerca da possível contratação do Zé do Gol. Olha lá o que ele diz. Eu gostaria de ter certeza que ele é a solução. Aí eu faria de tudo para trazer ele de volta. Eu liberei o Claudio Gomes e está indo segunda-feira para Maceió para tentar acertar com o Zé. Claudio Nirmir, eu não sei para você, mas a impressão que dá, ele está fazendo aquela história do mercado. Ele diz, oh, não estou muito interessado em ti não. Então não pede muito, mas quer. Agora nada como um dia após o outro. Uma declaração recente também do mesmo presidente é o seguinte, olha, vocês não sabem a dor de cabeça que é o Zé Carlos. Ele falou sobre isso. E talvez por isso ele tenha feito essa colocação. Se realmente o cara é imprescindível e vai resolver, eu vou trazer. Mas eu não tenho essa certeza não. Já já um bate-papo com o Bruno Rangel, feito agorinha a pouco pela nossa repórter Elisandra Bissocco. Porque antes vamos falar do time que joga contra o Bahia. E para essa partida também muito se fala sobre ele, o Bruno Rangel. Ele é uma das esperanças da Chapecoense. O atacante Bruno Rangel chegou em Chapecó na noite desta quinta-feira. No aeroporto foi recepcionado pela diretoria e torcedores, que fizeram a festa quando o jogador chegou. Teve até sessão de autógrafos e fotos com os torcedores. Bruno Rangel sabe que a Chapecoense está em uma fase complicada. Mas o artilheiro da Série B do ano passado está ciente da grande responsabilidade que terá pela frente. A Chapecoense divide o tempo com a concentração e treinamentos. O Verdão do Oeste está em uma fase complicada. E só a vitória interessa no próximo domingo diante do Bahia. O meia Regis não será relacionado para o jogo de domingo em casa contra o Bahia. O jogador foi multado pela diretoria da Chapecoense porque não compareceu no embarque para Caxias do Sul. A multa recisória de Regis é de 500 mil euros. Ou seja, 1 milhão e 500 mil reais. E existem boatos de que Regis estaria fechando o contrato com o esporte de Recife. Celso Rodrigues será mais uma vez o técnico para domingo. Já que o próximo comandante da Chape deverá ser anunciado na próxima semana. Pois bem, Claudio Anir e Miranda, esse episódio do Regis, hein? Olha, em alguns momentos o jogador de futebol, ou ele é pessimamente assessorado, ou ele é mimado. Porque, inclusive, isso aí, ao meu ver, não sei pra ti, caracteriza abandono de emprego. Claro que sim, isso dentro das leis trabalhistas pode gerar, inclusive, uma demissão por justa causa. Só que aí tem essa cláusula, a questão de quem vai pagar a multa recisória. Chapecoense agiu certo, até porque o esporte Recife primeiro conversou com o jogador. E o jogador agora tá negando. O fato de não ser titular, ninguém assina contrário dizendo, você vai ser titular. Você vai brigar pela titularidade auditória. Regis é bom jogador? É. É importante? É. Bom, isso demonstra a confiança do torcedor, pelo que eu fiz ano passado. Mas, ano passado, quando eu tava fazendo gols, eu nunca disse que era eu sozinho. Sempre disse que meus gols, sempre dependendo dos meus companheiros. É claro que venho com a responsabilidade, mas conto com o apoio de todos, até porque eu sozinho não vou conseguir nada. Então, eu conto com o apoio de todos os meus companheiros. E, como eu disse, tenho certeza que juntos a gente vai fazer uma boa campanha e tirar a equipe dessa situação. Bruno Rangel foi o maior artilheiro da Série B do ano passado. Ele tem contrato com a Chapecoense até 2015. E agora começa a treinar aqui na Arena Condá. Voltamos ao estúdio do Jogo Aberto. Muito obrigado, Elisandra. Vamos, então, agora, pra definir quem é o vencedor. Quer falar, Claudinho? Não, não, vamos nessa. Não, quer falar alguma coisa? Não, não. Bruno Rangel, bem-vindo. Tomara que faça muitos gols. Só isso. A nossa produção pré-selecionou algumas frases. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui pra não interferir, Claudinho e Miranda. Pelo menos as frases. Olha lá. Pra ganhar o livro. Os bastidores do futebol são muito parecidos com a cozinha de restaurante versitário. E melhor não conhecer muitos, senão você perde a vontade. Outra frase. Uma frase bacana sobre os bastidores do futebol só em 1º de abril. Outra. Infelizmente, os bastidores do futebol, a política de interesse, está sendo prioridade. Fazendo assim com que o espetáculo do futebol perca espaço lá do sul do futebol. Aí tem outra aqui. Tudo tem dois lados. Cada um escolhe por onde quer caminhar. Esse livro abre o jogo como jogo aberto. SC Claudio e Miranda. Gostei muito do restaurante universitário. Gostou? Adorei. Adorei. É melhor você não conhecer a cozinha. Como às vezes é melhor você deixar de lado isso aí. Mas é bom tomar conhecimento pra saber realmente o que muitas vezes acontece. Claudio e Miranda, rapidinho. Jornada Band FM esse fim de semana. Hoje começa no horário da Voz do Brasil, na internet. E na sequência em 96.1. E no domingo a partir de 3 da tarde. A frase foi escolhida pelo Claudio Nira. Nossa produção vai entrar em contato com o vencedor. Fique com o resumo da semana. E até segunda. Ótimo fim de semana pra você, viu? O jogo típico de série B. Não seria um bombeiro, até porque eu acho que não há um incêndio. Mas procurar fazer o nosso jogo. Pode, pode conseguir vencer dentro daquele padrão, sim. Aquele time que eu falei lá atrás. Conseguimos. O início meu turbulento, mas agora com um padrão de jogo definido. Como eu falei, vim pra somar, vim ciente da responsabilidade. Eu.